A grande vantagem pra quem tem família É se arrancá-las a Brasília é uma pesquisa legal Se não tiver mulher, arranca uma linha de sanga Ou uma caminhada da nejo na capital A grande vantagem pra quem tem família É se arrancá-las a Brasília é uma pesquisa legal Se não tiver mulher, marinha de sanga Ou uma caminhada da nejo na capital Lá em Brasília o negócio é diferente Motorista de distrito e não existe lá A condição é uma onça que vai ignorar A coxinha sai na hora e a onça não pode atrasar O mais gozado é que a onça não tem motor Que não tem cantor a doido que nos vivem de correr Quando ela tá acostumada e logo o passageiro Faz um monte de limpeiro precisa se abastecer A grande vantagem pra quem tem família É se arrancá-las a Brasília é uma pesquisa legal Se não tiver mulher, arranca uma linha de sanga Ou uma caminhada da nejo na capital A grande vantagem pra quem tem família É se arrancá-las a Brasília é uma pesquisa legal É se arrancá-las a Brasília é uma pesquisa legal É se arrancá-las, marinha de sanga Ou uma caminhada da nejo na capital Tem um programa lá na rádio, só pra não Vi a gente com asfalto me aplaudindo pra valer No auditório de uma tribo engraçada Ou uma caminhada, mas que iria me cumprir Eu caí fora pra me virar sanduícho Mas que iria de picho, iria me machigar Abreu a boca e me falo em Paraní Ao me enterrar a missa na hora de anunçar O programa lá na rádio, só pra não Vi a gente com asfalto me aplaudindo pra valer No auditório de uma tribo engraçada Ou uma caminhada, mas que iria me cumprir Eu caí fora pra me virar sanduícho Mas que iria de picho, iria me machigar Abreu a boca e me falo em Paraní Paulinho que entra aqui pra na hora de anunçar A grande vantagem pra quem tem família É se arrancá-las a Brasília é uma pedra de sanguícho É se arrancá-las a Brasília é uma pedra de sanguícho Mas que iria de sanguícho Ou uma caminhada de sanguícho A grande vantagem pra quem tem família É se arrancá-las a Brasília é uma pedra de sanguícho É se arrancá-las a Brasília é uma pedra de sanguícho